A TerraCycle tem o orgulho de apresentar a Brigada de Espongas Scott Bright, um programa de coleta gratuito que além da reciclagem, realiza doações para escolas e entidades sem fins lucrativos. Siga esse passo a passo para aprender como participar de maneira fácil e eficiente. Acesse www.terracycle.com.br e após cadastrar-se gratuitamente na Brigada de Espongas Scott Bright, você estará pronto para começar. Separe em sua casa, escritório ou instituição esponjas de uso doméstico de qualquer marca e tamanho. Coloque as esponjas em um saco plástico reutilizável e leve para o ponto de coleta do seu time. Despeje apenas as esponjas na caixa coletora e reutilize o saco plástico para as próximas coletas. Convide seus amigos e familiares a participarem do programa. Será uma excelente forma de aumentar a sua coleta. Quando sua caixa estiver cheia, entre novamente no site da TerraCycle. Clique na opção Solicitar etiquetas. Escolha a Brigada de Espongas Scott Bright e selecione a opção Imprimir a etiqueta. A mesma será enviada por e-mail e poderá ser impressa em qualquer impressora. Em seguida, acomode o saco plástico com as esponjas em uma caixa usada e lacre bem. Corte a etiqueta pré-paga na linha pontilhada e cole a parte superior da etiqueta em sua caixa de envio. Você poderá levar a sua remessa em qualquer agência própria dos Correios. E não se preocupe, pois o envio é totalmente gratuito e pago pela TerraCycle. Você também pode convidar estabelecimentos próximos à sua escola ou escritório para separar esponjas usadas. Em seguida, basta retirar o material coletado e incorporá-lo à sua remessa. Lembrando que você pode utilizar qualquer caixa para enviar suas remessas. Se estiver com dificuldades para conseguir caixas de papelão, procure supermercados ou comércios vizinhos. Se tiver alguma dúvida, visite o nosso site ou entre em contato com a TerraCycle por e-mail ou telefone. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho